Cê é pegada de vaca, te trouxe com o nome de canais É pedaço de pecado e porco bolado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar de seu lado e falar morrido Você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo de rei, faz esse vaqueiro feliz verdade Vem, mata logo de beijo, enquanto te vejo, acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, no teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez com o corpo, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, no teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez com o corpo, quero sentir seu corpo no meu É de dieta Eu pedaço de pecado e porco bolado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar de seu lado e falar morrido Você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo de rei, faz esse vaqueiro feliz verdade Vem, mata logo de beijo, enquanto te vejo, acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, no teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez com o corpo, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, no teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez com o corpo, quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar O teu beijo Quando o que a gente já fez É do cinto e seu corpo É do cinto e seu corpo É do cinto e seu corpo É do cinto e seu corpo